Nos caminhos onde andei Só você é a verdade, que traz a felicidade É a paz pro meu coração Tantas provas a viver, tantas vezes eu sofri Mas cheguei à conclusão Que o caminho é Jesus, não adianta procurar Uma outra direção Que o caminho é Jesus, não adianta procurar Uma outra direção Vem Senhor Jesus, com a sua luz Mostrar a direção pra eu te seguir Vem Senhor Jesus, com a sua luz Mostrar a direção pra eu te seguir Quero te adorar Quero te tocar Quero te sentir Jesus Cristo, estou aqui Jesus Cristo, estou aqui Tantas provas a viver Tantas vezes eu sofri Mas cheguei à conclusão Que o caminho é Jesus, não adianta procurar Uma outra direção Que o caminho é Jesus, não adianta procurar Uma outra direção Vem Senhor Jesus, com a sua luz Mostrar a direção pra eu te seguir Mostrar a direção pra eu te seguir Quero te adorar Quero te tocar Quero te sentir Vem Senhor Jesus, com a sua luz Mostrar a direção pra eu te seguir Vem Senhor Jesus, com a sua luz Quero te adorar Quero te tocar Quero te sentir Jesus Cristo, estou aqui Jesus Cristo, estou aqui Jesus Cristo, estou aqui Jesus Cristo, estou aqui Jesus Cristo, estou aqui